E o nosso trabalho aqui, o nosso desafio no Instituto Simas de Ensino é te mostrar um único caminho, um único caminho. Quando eu te coloco, te dou a possibilidade de realizar mais de 60 cursos gratuitos, quando eu te dou essa chance, o que eu estou querendo fazer com você? Eu estou querendo que você fique mais perto desse caminho, que você defina qual é o caminho que você vai seguir. Por quê? Lembra? Objetivo, meta é a tua profissão, é a tua modalidade, é a área que você quer seguir. E como você tem várias possibilidades em todas as profissões na área da saúde, ela aponta por vários caminhos, automaticamente isso é mais difícil, eu sei o que é. Eu estou na educação há 20 anos, praticamente 20 anos na educação, 19 anos na educação, há 16 anos dentro do Instituto Simas, a nossa instituição de ensino, 16 anos ali, fazendo exatamente a mesma coisa, falando exatamente a mesma coisa. E eu quero que você marca uma frase agora. Repetição, ela é a mãe de todas as habilidades. Repetição te leva a maestria. Escreve aqui no chat. Repetição leva a maestria. Repetição faz você chegar no teu objetivo. Lucivaldo, mas repetir alguma coisa é muito chato, se torna cansativo. Exato! Aí que está o ponto, as pessoas não querem repetição de algo que é chato, de algo que é cansativo. Por quê? Porque elas querem algo rápido, elas querem uma resposta rápida. Elas querem fazer um cursinho básico, técnico, de 18 meses. Elas querem sair da sua escola e elas querem ganhar 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais. Elas querem trabalhar pouco. Essa é a grande ilusão. Foi isso que te venderam. Que seria fácil. Que seria algo possível para você chegar fácil. E eu estou aqui para te falar e todo sábado estarei aqui com os meus conteúdos. Estarei lá no YouTube dizendo para você, não será ficar fácil, vai ser difícil. É uma peneira passando na sua vida, é uma peneira passando na sua profissão, escolhendo os melhores profissionais, escolhendo as melhores pessoas, selecionando o tempo todo os melhores profissionais. E o meu propósito, o meu desejo é tornar você essa pessoa. Mas se você não quiser se tornar essa pessoa, não dá. Não é possível. A primeira coisa que você precisa tomar como decisão, lembra? Prioridade. Prioridade é o que vem primeiro. Quem vem primeiro é você antes de qualquer outra pessoa. Quem vem primeiro é você antes das suas escolhas. Antes das suas escolhas é você definir o que realmente você quer construir na sua vida. Onde você quer chegar? Qual é o conhecimento que você quer ter? Que pessoa você quer se tornar? É incrível quando você entende isso, porque aí fica mais fácil o processo. Lucivaldo, eu quero ser alguém de soma. Eu quero ser alguém de valor. Eu quero fazer a diferença na vida das outras pessoas. Eu quero passar por essa vida, Lucivaldo, e eu quero deixar rastros, bons rastros. Bons rastros.